Olá amigos, como estão? Hoje nós vamos falar de serrote, mais especificamente nós vamos aprender a afiar o serrote. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou iniciando a construção dos balaústres da escada que eu construí. E em um determinado ponto, nem a serra de bancada, nem a serra manual supriu a minha necessidade, porque é um corte em 45 graus na ponta da madeira, então tinha que ser feito com serrote. E aí eu me deparei com o serrote completamente cego. Pesquisei, observei alguns vídeos e empreguei a técnica que eu observei. Com todo sucesso, ele ficou muito afiado e muito cortante. Então resolvi compartilhar com vocês. Assista o vídeo, deixe o seu like e veja como afiar um serrote corretamente. Bem, o nosso primeiro passo vai ser prender o serrote na morsa. Para isso nós vamos utilizar dois sarrafinhos, um de cada lado do serrote, e prendê-lo firmemente na morsa para que os dentes fiquem bem expostos e bem firmes. Se você não tiver uma morsa, o que é o caso de muita gente, não tem uma morsa em casa. Então nós vamos utilizar um método muito mais simples, que eu aprendi também com um amigo nosso no YouTube, colocar dois pregos e fixar o serrote desta maneira. Assim você também conseguirá afiá-lo, embora ele seja um pouco mais instável, mas você também vai fazer o mesmo método de afiação. Aí nós vamos pegar uma lima triangular e vamos partir para a afiação. Nós vamos pegar o primeiro dente e vamos passar sempre no mesmo sentido, nunca trazendo de volta, sempre no mesmo sentido. Você vai notando que os dentes vão ficando brilhantes, porque vai afiando e deixando mais cortante. E assim você vai sucessivamente. Após a afiação, no caso este serrote, ele não está nada travado, ele está completamente reto. Podemos notar que ele não está travado. Então nós vamos fazer o travamento deste serrote. Existem diversos equipamentos para travamento. Alicate de travamento, gigues, enfim, uma série de equipamentos para fazer o travamento. Mas como nós estamos utilizando os métodos mais primitivos e mais simples possíveis, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma fita e marcar os dentes. Um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não. Porque com mais que você cuide, chega na hora, você acaba perdendo a sequência e travando de uma forma errada. Agora nós vamos utilizar um prego, pode ser um prego grande. E vamos fazer o travamento do serrote, batendo em cada dente respectivamente. Após o travamento, você já consegue observar que os dentes estão intercalados, um para um lado, um para o outro. Isso é o que otimiza o corte e facilita na hora que o serrote vai trabalhar. Então, não é difícil, não é? E veja que ele cortou muito bem, atendendo as minhas necessidades. E você, uma hora vai precisar usar um serrote. Porque todo mundo vai cortar uma madeira, alguma coisa, e tendo as ferramentas de hobby, muitas vezes você é obrigado a usar um serrote. Para isso, ele tem que estar afiado. E se você seguir o nosso vídeo, você vai ver como afiá-lo corretamente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Nós estamos esperando por você. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço.